Eu voltei, eu voltei, vou ficar aqui ao meu lugar É em Deus, saúde para todos nós É em Deus, saúde para todos nós Um cachorro muito alegre, entrega muita esperança Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas Eu voltei, eu voltei Vou ficar aqui ao meu lugar É em Deus, saúde para todos nós É em Deus, saúde para todos nós Um cachorro muito alegre, entrega muita esperança Pra fazer as músicas Pra fazer as músicas Um cachorro muito alegre, entrega muita esperança Um cachorro muito alegre Um cachorro muito alegre, entrega muita esperança Um cachorro muito alegre